A mulher não pode se calar, sempre tem que procurar seus direitos, como fez uma paciente obesa da Bahia. O plano de saúde negou a cobertura de um tratamento para emagrecer e liberou outro procedimento. Mas a justiça entendeu que a operadora não tem autonomia para indicar o tratamento mais adequado para a paciente. Só o médico. A briga com a balança é um problema que 20% dos brasileiros precisam enfrentar. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, entre os jovens, esse índice aumentou 110% em 10 anos. Com 163 quilos, Fábio fazia parte desta estatística. Desde os meus 14 anos eu venho lutando contra a obesidade. Então já fiz muitas coisas, já coloquei balão em 2012, nutricionista, nutrólogo, fiz um tratamento em São Paulo, Catanduva, que era com enzimas. Apesar de perder peso, Fábio não conseguia manter os resultados e sempre engordava novamente, até que decidiu fazer a cirurgia bariátrica. Para isso, precisou desembolsar mais de 30 mil reais com exames e a cirurgia. Gastos que a Érica não precisou ter. Ela conseguiu fazer tudo pelo plano de saúde. Cada plano de saúde exige uma quantidade diferente de laudos. O meu exigiu cinco laudos de diferentes profissionais. Eu não tive nenhum problema com o meu plano de saúde. Mas nem todo mundo pode encarar uma cirurgia bariátrica. Tem pacientes que têm um risco cirúrgico alto, ou por problemas cardíacos, ou por doenças graves que realmente inviabilizam ou contraindicam a realização da cirurgia. Essa endocrinologista explica que antes de partir para a cirurgia bariátrica, o paciente precisa tentar as alternativas menos agressivas. Ele tem que ser acompanhado por especialista, tomando medicamento, fazendo dieta, às vezes psicoterapia, inclusive atividade física, durante pelo menos dois anos. Uma das indicações para tratar a obesidade sem precisar de cirurgia é a internação em clínicas especializadas em emagrecimento. Essa foi a recomendação médica feita a uma trabalhadora da Bahia. Mas o plano de saúde negou o tratamento. Alegou que ela se enquadrava nos requisitos para a cirurgia bariátrica e que o plano não cobria internações em clínicas. O caso foi parar na Justiça. Ao analisar o processo, a sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que não cabe à operadora negar a cobertura, já que existe uma indicação médica. Os magistrados entenderam que o tratamento seria fundamental para a saúde dela. Se o médico indica esse tratamento, que o plano de saúde deva cobrir o tratamento independente da realização da auditoria interna. Reforça a autonomia do ato médico na medida em que ele diz que se o médico indicou, o plano deve cobrir. Pet é naturopata e dono de um spa. Ele conta que os resultados para obesos são positivos com esse tipo de programa de emagrecimento. A vantagem é a perda de peso de forma natural, com uma reeducação alimentar e sem correr os riscos de uma cirurgia. Já tive pessoas aqui que emagreceram ao longo de 5 meses 40 quilos, ou 20 quilos ao longo de 2 meses. Essa é a pergunta que todos querem fazer. Quanto que eu emagreço aí? Quantas gramas? Óbvio que cada organismo, ele se comporta de um jeito. Alfran é um exemplo disso. Com 135 quilos e problemas de saúde por causa do excesso de peso, ele resolveu procurar ajuda. Mas não quis fazer a bariátrica. Foi para um spa e passou a adotar no dia a dia o estilo de vida que aprendeu lá. Em 8 meses, ele eliminou 30 quilos. Eu tenho noção de que é uma cirurgia de risco, né? Eu não estava convencido que o risco da cirurgia era maior do que o risco que eu estava correndo. Menor do que o risco que eu estava correndo. Eu achei que ainda valeria a pena. Eu falo, nossa, eu estou assim mesmo. Eu ainda não consegui. Minha mente ainda não conseguiu fixar que minha imagem é essa hoje. Hoje de manhã eu acordo, eu quero viver, eu quero correr, eu quero, sabe, trabalhar. Eu quero ter ânimo. Eu tenho ânimo.